Olha, a reunião foi muito importante, muito representativa. Todos os 27 governadores presentes surtiu efeito, portanto, a nossa cobrança. O dado é que o ministro afirmou que até junho o governo federal, através do Ministério da Saúde, espera entregar 230 milhões de doses de vacinas para dar continuidade ao Plano Nacional de Imunização e, de concreto, anunciou o fluxo agora para os meses de fevereiro e março. Em fevereiro, 10 milhões e 200 mil doses, sendo que dia 24 agora serão distribuídas 2 milhões de doses e até o final do mês de fevereiro serão entregues o restante. Em março, nova remessa no valor de 34 milhões e 965 mil doses. Eu adiantei a cobrança também, reiterei a cobrança, aliás, de enviar as doses de vacinas para as comunidades indígenas, que ainda não foram vacinadas no Rio Grande do Norte, porque o Ministério da Saúde não enviou, e eu fiz essa cobrança hoje novamente, bem como também, mais uma vez, reiterei que, ao lado dos grupos prioritários, os trabalhadores da saúde, os idosos, a necessidade de inserir os profissionais da educação, as pessoas com deficiência, profissionais de segurança, trabalhadores na área de transporte. O ministro, o governo é sensível, é sensível, no entanto, eles colocam que, dado a quantidade de doses de vacinas existentes, vão seguir os grupos prioritários, no caso, os idosos, e os trabalhadores da saúde. Mas o que eu quero, assim, portanto, reiterar, é que, repito, a cobrança dos governadores realmente surtiu efeito, porque, de um lado, o cronograma de vacinas foi apresentado, um cenário já até o meio do ano, e, de concreto, o fluxo da entrega de vacinas, agora, para fevereiro e março, com 10 milhões e 200 mil doses em fevereiro, começando agora, dia 24, e 34 milhões e 965 mil doses para o mês de março. Importante aqui, ressaltar, que o Instituto Butantan e a Fiocruz estavam presentes, que são os institutos que estão produzindo essas vacinas e, portanto, confirmaram a entrega dessas vacinas durante esse período. E o outro item muito, muito importante foi a habilitação de leitos de UTI para os pacientes com Covid. O Ministério da Saúde, depois da cobrança enfática dos governadores, colocando claramente que, diante desse recrudescimento da doença, eu, inclusive, adiantei, eu estou aqui falando com o senhor, ministro, e nós estamos com os principais hospitais de referência de Natal e região metropolitana superlotados. Nós estamos, inclusive, correndo para abrir novos leitos de UTI para pacientes com Covid. Daí a necessidade imperiosa de termos, por parte do governo federal, o compromisso do governo federal manter o financiamento para o custeio dos leitos de UTI. E isso foi assegurado hoje.